Lote 36, Bacharel Lake, podro de 20 de setembro, filho de Granite Lake em Mega Race Reason, uma fêmea filha de Good Reason na Capa Doce à Praia. É seu primeiro produto. Leilão Velocidade Quarto de Milha do Aras São Mateus, 46 anos de criação. E em 2020, o leilão será virtual, dia 1º de agosto, às 16h. Transmissão pelo site da MBA Leilões e pelo Lance Rural.